Porque a ideia que se pregou sobre o nutricionista, sobre a nutrição, é pro cara te deixar magro. Sim, sim. O nutricionista bom é que emagrece, tanto que teve um nutricionista agora recentemente, que nem sei se era nutricionista, um coach aí, que emagreceu muita gente, que apresentou diversos resultados, só que não curou ninguém. Usou de outras maneiras para as pessoas atingirem os objetivos. Atingir os objetivos? Então tá certo, atingiu qual era o objetivo. Mas qual o objetivo principal para você querer ser magro? Por que você quer ser magro? É só por uma questão de saúde? Porra, é legal. Eu acho legal você ser magro porque você levar uma vida mais leve, menos peso nas suas articulações e tudo mais, você tem um menor estresse no seu organismo. Beleza, mas é por enquadrar numa foto? Entende? Que tipo de atitude você tá tomando pra você se enquadrar nessa foto, né? Que é justamente o papo mais profundo, que aí é onde as pessoas têm que ir. Eu acho que é interessante que, como eu falo na Corrida Perfeita, no nosso primeiro pilar, que é a consciência. É você ter consciência sobre aquilo que você tá fazendo, sobre o que você tá executando, né? Então é esse ponto. Se você vai lá e pede pra um coach aí, que vai lá e emagrece, ele vai te emagrecer de algum jeito, sacou? O objetivo é emagrecer? Exatamente. Você tá magro mesmo. Tomou lá, toma aqui uma lista de suplementos, uma lista de manipulados, que às vezes contém coisas que o cara nem sabe o que tem, que corta a fome do cara. O importante é perder o peso. O importante é perder o peso. E no esporte é a mesma coisa. Na corrida, ou então o cara, porra, eu tô correndo daqui pra lá em tanto tempo. Vai falar que tem corrida perfeita pra isso? Não, eu tô executando. Mas, cara, você pode fazer de uma maneira que você entenda o seu corpo, que você entenda o processo, que você perceba que no final das contas... Mais adequada. Mais adequada, que é mais perene. Que ela vai durar mais tempo, né? Você não vai ficar vivendo de ciclos em ciclo de dieta. Você abandona esse negócio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma